O governo mexicano conseguiu evitar a entrada de Saad, Gaddafi e membros da família do líder líbio ao México. Um grupo de pessoas foi preso por envolvimento no caso. O plano do senhor Gaddafi e sua família para entrar de maneira ilegal no nosso país consistia primeiro em conseguir identidades falsas com suposta nacionalidade mexicana. E as investigações permitiram ter conhecimento de que entrariam com os nomes de Daniel Behar-Hana, Amira Moa Behar-Zayed e Sofia Behar-Zayed. Amira Zayed Nader, Moa Behar-Zayed e Sofia Behar-Zayed.